Olá, bom dia. Terça-feira, 29 de março, chegamos com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda hoje em Brasília. O repórter João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto, traz as informações. Oi, João Pedro, bom dia. Bom dia, Daniela, a você e a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff já está reunida aqui no Palácio do Planalto com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, o brasileiro Roberto Azevedo. Depois dessa reunião, deve ser anunciado que o Brasil finalizou o acordo de facilitação de comércio que já havia sido aprovado no Congresso Nacional e vai ser ratificado pela presidenta Dilma Rousseff. Esse acordo que simplifica uma série de procedimentos aduaneiros para importação e exportação de produtos e visa dinamizar o comércio internacional. A expectativa da Organização Mundial do Comércio é que, com esse tratado em vigor, haja um incremento de até um trilhão de dólares no comércio internacional. Esse acordo foi assinado por todos os países que fazem parte da OMC em 2013, em Bali, na Indonésia, durante a nona reunião ministerial da organização. Depois desse encontro com o diretor-geral da OMC aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff segue a agenda aqui no Palácio do Planalto e se reúne com o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, às 11 horas da manhã. Daniele. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações ao vivo. A partir de 1º de abril será enviada a todos os estados do país a vacina contra a gripe. Inicialmente serão distribuídas 25 milhões e 600 mil doses em três remessas, quase a metade do total previsto. A campanha nacional de vacinação contra a gripe será realizada entre 30 de abril e 20 de maio. Em 2015, a campanha imunizou 84,3% do público-alvo, formado por pessoas com mais riscos de desenvolver complicações causadas pela gripe, casos das gestantes, crianças de seis meses a dois anos de idade, idosos indígenas. Além da vacinação, o Ministério da Saúde recomenda medidas simples para prevenir a doença, como lavar sempre as mãos e evitar locais com grande concentração de pessoas. Melhorar a formação dos professores em todo o Brasil. Com esse objetivo, o Ministério da Educação anunciou a criação de 105 mil vagas em licenciaturas e bacharelados já no próximo semestre. As 105 mil vagas em cursos superiores no segundo semestre deste ano serão voltadas para complementar a formação de professores da rede pública de ensino. São os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. A nossa proposta é estimular a formação de quem já é professor. Ele complementar a licenciatura que ele precisa para poder ter a formação adequada na disciplina que ele já está lecionando. Ele já conhece alguma coisa de física, ele já tem uma experiência docente, já fez o estágio docente, ele está na sala de aula. É esse profissional que nós precisamos complementar. Segundo o balanço do Ministério da Educação, hoje são 518 mil professores em sala de aula. Parte desses professores, por volta de 200 mil, precisa complementar a formação. São professores que lecionam disciplinas diferentes de sua licenciatura ou que precisam de alguma complementação pedagógica. As vagas são institutos federais e universidades federais e de graduação à distância. Segundo o ministro Aloysio Mercadante, a ideia é estimular a formação de quem já é professor e melhorar a qualidade do ensino público. O mais importante agora são os secretários de educação, as redes, pactuarem essa formação, abrirem condições para o professor se formar, ajudarem que ele faça a complementação na licenciatura que ele precisa. Esse é o ponto mais importante que nós temos agora, essa é a discussão que nós vamos fazer com o Conselho de Condime. Que tipo de estímulo de carreira e como é que pactua a jornada dele para ele poder fazer a formação que ele precisa. Os cursos já começam no segundo semestre deste ano e serão 20 mil vagas em universidades federais, 4 mil em institutos federais e 81 mil vagas na Universidade Aberta do Brasil com cursos à distância. Por que a educação à distância? Permite que o professor faça a sua habilitação no município que ele reside, o que é fundamental para manter o professor na rede. Ele não tem como sair da cidade para ele fazer um curso. Ele tem que fazer naquela cidade. Então, facilita. Habilita o professor a utilizar a ferramenta de ensino à distância. Ele começa a dominar a tecnologia da informação. Isso melhora a prática docente dele. E melhora o desempenho dos alunos de ensino fundamental nas avaliações nacionais. Os professores que fizerem educação à distância, o desempenho dos estudantes é melhor, porque ele tem o recurso da TI e ele está sempre se atualizando através da educação à distância. As inscrições começam no dia 5 de abril na internet pela plataforma Freire e podem ser feitas até o dia 5 de maio. E o ministro Aloysio Mercadante falou também sobre o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Votar para presidente, eleger, perder a eleição, perder várias, ganhamos algumas, reconhecer o resultado da eleição é fundamental para a democracia. E é fundamental para o país se desenvolver. E eu não vejo nenhum caminho promissor fora desse. E impeachment sem base constitucional, sem base legal, sem que seja claramente demonstrado, e a imprensa mundial inteira, diferente de muitos veículos do Brasil, está alertando para isso em relação ao Brasil. E muitos chefes de Estado em toda parte estão muito preocupados com o que acontece no país. Eu acho que tudo isso é muito importante, mas igualmente importante, inclusive para que isso não se repita, é ter uma educação de qualidade. Nós não teremos se nós não valorizarmos o professor e se nós não tivermos um programa forte de formação docente como nós estamos apresentando aqui. Isso aqui é o coração da qualidade da educação no Brasil do nosso ponto de vista. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com barra tvnbr, facebook.com barra tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!